No dia 7 de agosto, em nome do príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, seu irmão e imediato herdeiro dinástico, o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, enviou uma mensagem de congratulações em vídeo à turma de 2021, nomeada turma Dom Pedro II, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, no interior do estado de São Paulo, que naquela data marcava sua formatura com o juramento à bandeira do Brasil.